Aula 1 da trilha iterativa Vendas Online Dinâmicas Por que vender online? Os objetivos da aprendizagem são compreender que os ambientes online são parte integrante das novas relações na internet e entender que há oportunidades de negócios e vendas diversas nesses espaços virtuais. Seguimos então com a nossa discussão. As nossas relações podem acontecer de diversas maneiras, quer estejamos geograficamente próximos uns dos outros ou não. A grande evolução das TIC, tecnologia da informação e comunicação, através do uso e aplicações da internet, fez com que as barreiras da comunicação fossem quebradas e fronteiras muito distantes se aproximassem como vizinhos do mesmo bairro. E dentre as muitas formas que temos de nos relacionar, a comercial foi uma das que mais mudou. Fazer comércio ou se relacionar a partir dele é participar de relações de troca, onde buscamos satisfazer algum tipo de interesse ou necessidade. O fato é que alguém tem algo que queremos e nós podemos compensá-lo por isso, também com algo de interesse ou nossa literalmente moeda universal de troca, o dinheiro, que representa uma quantidade de poder de compra. Vender algo é talvez a forma mais comum, direta, simples e antiga em nossas relações de comércio. Basta declarar sua intenção e proposta a outra parte envolvida ou interessada, e assim confirmar a troca. Presencialmente, não há mais passos e serviços de entrega ao longo da história mostram que mesmo a internet não é totalmente inovadora nesse sentido. As novas configurações e possibilidades é que são as verdadeiras inovações no caso, pois conseguimos transportar, modelar e facilitar muitos processos como pedidos, pagamentos e entregas. A integração das novas tecnologias com nossas atividades e a virtualização das relações faz com que elas passem a ocorrer nesse ambiente como parte natural de nossas rotinas. Com a internet, ampliamos os locais onde nossas relações e o próprio comércio ocorrem. Logo, se queremos encontrar pessoas, buscar novas informações e oportunidades, participar da vida de um grupo ou comunidade, é também aqui onde devemos nos encontrar e atuar. Buscar ter uma presença online é como estabelecemos nossa identidade digital, ou mesmo negócios nesses novos ambientes virtuais. Se alguém quer continuar a comprar e a vender, trabalhando com outros ou empreendendo algo por si, deve levar em consideração essa realidade na qual vivemos, tendo a stick e a internet como meio e ferramentas necessárias ao atendimento das novas demandas e maneiras de nos relacionar. Passe a ter uma visão mais ampla de como os negócios são feitos e as relações entre as pessoas, especialmente trocando, comprando e vendendo, acontecem. Pois, para além dessa perspectiva presencial e online, também é importante considerar outras dimensões como, por exemplo, se quem está se relacionando são pessoas físicas ou jurídicas. Por fim, veja que vender online é tanto uma necessidade quanto uma forma de se estabelecer, buscar novas oportunidades ou mesmo ampliar sua ideia de venda e negócios.